5. Volta meio aqui manu, vou tentar pelo menos. Tá. O que faz isso? Vou jogar pra ebim. Ow ow ow, na mão a bolinha. Vai! Não vou falar de novo, tá? Tem que ir pra onde, é? Vai pro caralho. Ah, vai ficar beitado aí, Tu poupa aí. Pode ser. Febra esbaga. Tem onda.